Sobocão, Sobocão essa pessoa aprontou um, entendeu o Sobocão aqui? Você lembra, Sobocão, do Desanclém Militário? Essa pessoa aqui, a de Souza, essa pessoa junto com a avó do Desanclém Militário, pegou uma criança, levou, junto com a mulher que se dizia conselheira do, fala, Valé? Tutelar. Aí entrou na casa de Nedinha, ele abriu a porta, entrou na casa de Nedinha e levou a menina. Aí disse assim com a menina, ó, eu vou, eu vou levar a menina aqui embaixo, mãe. A minha mãe disse, traga minha filha, pelo amor de Deus, traga minha filha, pelo amor de Deus. Aí ele pegou, sumiu, pegou a menina, pegou a menina, pegou a menina, levou, levou e junto com um homem chamado Marcley, Marcley, o homem chamado Marcley, ele pegou a menina junto com Marcley. Aí disse, peraí que eu trago já a sua filha, Nedinha, trago já a sua filha, Nedinha. E aí foi embora com a menina e dizendo que tinha a guarda da menina, sentei a guarda da menina. E a vida de Lourdes, Maria Lourdes Alves de Sousa, é levantar a falsa minha. Eu não aguento mais, seu Bocão. Por favor, me ajude, seu Bocão. Esse rapaz aqui é meu filho, mas eu nunca pensei que fosse tão miserável assim, tão desgraçado. Ele tá no exército, já saiu do exército, mas tá virado um satanás. Por favor, seu Bocão, me ajude, me ajude, porque ele se juntou com esse povo que não vale nada. E essa mulher é vó, é vó do cara que foi acusado de assaltar para todos. Por favor, que foi preso na furto, por favor, me ajude, me ajude. Minha filha pode estar de mãos erradas, eu não sei se tá viva ou morta. E eu fui até lá, fale, fale, né? Praia Grande. Praia Grande. Quando eu telefonei, o filho dela, Marclei, atendeu, disse, sai daí, esse também, Felipe, sai daí, sai daí, sai daí, o que você tá fazendo aí. Daqui a pouco eu ligo pra você. Eu tô em tempo de morrer do coração, não aguento mais tanto sofrer. E esse aqui se juntou pra me destruir. Por favor, seu Bocão, me ajude, seu Bocão. Eu peço, por favor, um abraço de bom pra você, seu Bocão. Tchau. Tchau. Tchau.